Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Xbox X sendo detonado pela mídia? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações do canal. E mano, é o seguinte, o bagulho está ficando louco, o negócio está ficando estreito e a mídia está querendo detonar de qualquer forma o Xbox X. Sim, o Xbox X está aí para ser lançado no Brasil até o final do ano e nos Estados Unidos já vai estar disponível a partir do dia 7 de novembro. Aí o pessoal coloca lá, é dia 7 de novembro, mas do Brasil é uma incógnita, ai não sei o que, ai não tem exclusivo, não tem jogo. Cara, como que eu faço para pôr na cabeça desses filha da mãe que não tem jogo? Mano, não vou falar nada, tá? Mas vamos lá. A Windows Club, que é um site que eu acompanho bastante, eu gosto de estar acompanhando o que eles trazem na notícia atualizada, vou até estar abrindo aqui, olha o texto que eles colocaram. Estão querendo detonar com o Xbox One X e das piores formas. Sim, a UOL Jogos, cara, que não sempre vem com matéria ridícula, matéria totalmente fora do contexto, eles colocaram o seguinte, que eles experimentaram, nós experimentamos o Xbox X por mais de duas horas. Mas será que isso é o suficiente, gráfico, coisa bonita, poder, monstro? Será que isso daí é o suficiente para atrair o público? Olha o argumento que eles usam. Eles usaram ainda no texto o seguinte, está faltando algo. Está faltando o que? Você quer que eles pegam e dêem uma... Não, o Phil Spencer vai pegar e vai dar uma televisão 4K, aí não falta mais nada, né? Você quer o quê? Vamos ser sinceros, cara. Mano, na boa, eu só vejo matéria ridícula. E a Windows Club resolveu, né? Eu vou deixar a matéria na descrição para vocês estarem acompanhando a matéria, lendo certinho. Eu vou deixar na descrição. A Windows Club mesmo disse que ela não é fã de ficar citando nomes, citando isso, citando aquilo. Mas eles tiveram que citar, tá? Mas é o seguinte, Xbox não tem jogo, tá? Eu estou com 320 jogos na minha HD. Na minha HD é assim que eu digo assim, entre prontos para instalar e jogos instalados. Trezentos e poucos jogos. Xbox 360, Xbox One, Xbox Pass, EA Access. E não tem jogo. Tá, beleza. Eu tenho o PS4. O único jogo que eu jogo no PS4? Ark, tá? Que é multiplataforma. Jogo o Ark. E Rainbow Six com os inscritos que eu gosto muito de jogar com alguns inscritos do PS4. Nossa, a galera é Zeke, é foda. Eu gosto deles pra caramba. Então, de vez em quando eu chamo a galerinha para jogar no PS4. Rainbow Six e Ark, que são multiplataformas. Tá. Joguei o The Order, zerei, acabou. Until Dawn, zerei, acabou. Não tem mal o que fazer. Uncharted, odeio a saga Uncharted. Não vejo graça. Isso aí é a minha opinião, tá? Não venha depois detonar nos comentários. Isso aí é a minha opinião. Eu não gosto do Uncharted. Eu não tenho atrativo. Como eu também não sou muito fã da série, aquele Fable. Eu não gosto do Fable também. Então, quer dizer, cada um tem o seu atrativo, tá? Cada um tem o seu atrativo. Então, não venha falar pra mim assim, o Meta não gosta de Uncharted e não joga Xbox. Não, cara. Eu não gosto do Fable do Xbox. Isso é uma particularidade minha. Não jogo Uncharted porque eu não gosto também. Então, quer dizer, cara. Só que o meu HD é de 1TB. Eu coloquei mais um de 1TB achando que eu ia conseguir. Cara, nem a de 1TB do PS4 eu consegui encher até agora. Isso porque tem os jogos gratuitos da PSN que, ó, é uma... Né, pra não falar coisa que não só tem jogo ruim. O único jogo bom que eu vi que eles deram até hoje foram dois. Antes, o Dawn e o Just Cause 3, que foi um dos jogos aí que eles deram aí por causa da polêmica ainda. Porque eu acho que nem ia dar, tá? Não ia nem dar o jogo. Eu baixei. Tá lá. Não jogo também. Tá lá. Antes, o Dawn eu baixei, mas eu já tinha. Então, tá ligado? Então, basicamente, galera, o que eu quero dizer pra vocês é que o pessoal tá afim de detonar um console que tá vindo com um poder excelente, que tem muito jogo, que tem tudo, só que eles não têm um argumento pra onde bater. Até youtubers, cara, uma santa cabeçuda, pra ser sincero, uma cabeçuda, coloca no título do vídeo. Phil Spencer não faz mais parte da Microsoft. Tchau, Phil. Uma coisa assim. Cara, eu vou até ler aqui o jeito que ela colocou o texto aqui. Vamos lá. Pera aí. Tá. Aqui, ó. Bomba. Phil Spencer não é mais chefe. Adeus. E colocou adeus em um ponto de interrogação. Isso daí é chamado de título fake, né, no caso. Título fake. Porque na grande realidade, Phil Spencer subiu de cargo. Ele é um dos mais importantes da Microsoft. Também merecido. O cara batalha, corre atrás, só traz coisa boa pra gente e a mina coloca um bago e desce. Bomba. Phil Spencer não é mais chefe. Cara, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, não vou falar mais nada, mas é o seguinte. Parabéns pro pessoal aí que tá detonando. Detona mesmo. Regaço o videogame. Na hora que eu tiver com ele aqui, eu vou mostrar pra você o que ele tem nos pós e contas. Porque é o seguinte, cara. Não adianta detonar. Tem que ter argumento. Por exemplo, se o cara vem falar pra mim, ó, tal console não presta por causa disso, 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 argumentos que sejam concretos, tudo bem. A gente até aceita, sejam argumentos que realmente tenham fundamento. Mas o cara chegar e falar assim, tá faltando algo. Tá faltando o quê? Não, aí eu... Se eu estivesse lá, eu ia perguntar pra eles. Vão aos jogos. Tá faltando o quê? O que que tá faltando? Tá faltando exclusivo? Pub. Que também saiu um boato aí que o... Que o Buttergrounds, né? Ia sair, né? O Pub. Ia sair pra PS4. Realmente isso daí é real? Porra, velho. Não sei, cara. Não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá, cara. Vamos ver o que vai acontecer aqui pra frente. Lembrando, galera, que eu não puxo sardinha pra mais ninguém, mas, mano, é a piada do dia, cara. O pessoal fazer vídeos falando a respeito de uma coisa que não tem fundamento. O All Jogos sempre com piadinha. O All Jogos sempre sem argumento. Então, o All Jogos, começa a mudar os seus editores. Coloca editores que não sejam fanboys. Que sejam profissionais, que sejam pessoas que trabalhem trazendo notícias de console, de videogame. Tanto de um como pra outro. E não fanboys. Que nem esse camarada aí que colocou aí. Tá faltando algo. Tá faltando você ganhar vergonha na cara e começar a pesquisar o que que tem o que não tem o videogame. Então, se liga no vídeo aí, mano. E vamos que vamos, porque é isso aí. Aqui, ó. Não tem guerra de consoles, não. Aqui tem aqui, ó. Ó. Tá ligado? E aqui tem PC também. Então, quer dizer, mano, não tem guerra de consoles. Mas quando eu vejo uma matéria dessa, eu tenho que falar, cara. Não tem argumento. All Jogos, cresça. Tira esse camarada aí que é sonista e coloca alguém que seja gamer. Realmente gamer. Que vá puxar a sardinha praquilo que tenha fundamento, que tenha lógica. E não... Tá faltando algo. Ah, eu acho que... Eu acho que esse controle aqui tá faltando algo. O que que ele tá faltando? Não sei, mas tá faltando algo. Faltando algo pro controle. É. Eu acho que tá faltando um botão aqui em cima. Aqui, ó. Escrito assim, ó. É. Vamos parar. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aí é uma opinião minha. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser fazer o quê? É uma opinião minha. Eu acho que guerra de consoles não tá com nada. Mas se tiver também, cada um na sua. Não venham falar coisa sem argumento. Tenham argumento pra brigar com algo que vocês vão falar, beleza? Então, Metal Gear Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tamo junto e é nóis. Tchau.